Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, tô com o cabelo molhadinho aqui, acabei de sair do banho. E hoje eu vou mostrar pra vocês rapidinho uma conquista, gente, porque assim, eu tô há um ano, mais de um ano, tentando trocar o meu guarda-roupa. E, gente, eu consegui, assim, chegou enorme. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei numa quinta-feira nas Casas Bahia e hoje é sábado, depois de dois dias, chegou muito rápido, até menos que dois dias, porque eu comprei à noite. E, gente, assim, me entregaram oito e pouco da manhã, eu querendo dormir. Mas, gente, super recomendo, assim, foi top, rapidinho, como eu já esperava. Então eles subiram e deixaram aqui pra mim e depois eu fui carregando sozinha até o quarto pra ver se ia caber, porque eu fiquei com medo de não caber, gente, tão grande. Pra vocês terem noção, gente, aquele é o teto e, ó, ele é enorme, enorme, enorme. Aí tem outra parte aqui e aí, gente, ó, quase bateu ali em cima no teto e, ó, trouxe aqui pro quarto só pra ver se ia dar. Bom, agora é a gente desmontar esse aqui velho, que, assim, tá muito velho, e montar esse aqui, que aí eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. E vou deixar aqui embaixo pra vocês o link de onde eu comprei, tá bom? E eu fiquei chocada com o preço, gente, porque eu tava de olho em outro e aí, tipo, aumentou 200 reais. E esse aí que eu fui procurando, achei, muito parecido com o outro que eu queria. E, assim, gente, eu paguei 759, eu acho, por aí, muito barato. E quando eu achei ele, tava 899. E aí, conforme foi passando os dias, foi caindo e aí eu comprei. Eu odeio gastar dinheiro, eu gostaria que tudo fosse de graça. Gente, eu tava editando um vídeo aqui, né, e eu vi que eu falei que o guarda-roupa estava 800 e pouco. Mas o valor real dele, gente, é 1.200, tá bom? E aí ele abaixou pra 899 e depois pra 749, tá bom? Gente, vamos lá, então. Já desmontamos eu e meu namorado. O guarda-roupa, na verdade, ele desmontou, né, mas eu carreguei lá pra sala as coisas. E aí amanhã o cara vai vir montar e eu tô muito ansiosa, gente, sério, eu espero muito por esse momento. Aí, gente, ó, esse, assim, gente, tava destruidíssimo. Ele era bem pequenininho. Aí, ó, aí amanhã a gente vai descer isso aqui pra jogar fora, né? E aí eu já coloquei aqui no corredor, ó, pra ficar mais fácil pro montador. Gente, simplesmente foi montado, mudou todo o esquema aqui do quarto. Aqui era o outro guarda-roupa, né, só que não iria caber e ficou assim, ó. Ele, gente, ele é enorme, tá tudo bagunçado aqui. Aqui é a primeira gaveta e, gente, assim, tô chocada com o tamanho. E o bolotinho é curioso. Gente, nossa, tô apaixonada, sério. Muito lindo! E eu achei mega interessante que essa parte aqui, ele é mais como se fosse embutido. Ai, gente, lindo! E essa aqui é a terceira parte, que aí não tem gaveta, né? É só pra pendurar. Oi, gente! Hoje é o dia seguinte. Por quê? É... Montou aqui o guarda-roupa. E aí, eu arrumei todo o guarda-roupa muito tarde, gente, aí eu não aguentei dormir. E aí, eu tô voltando agora pra vocês, no outro dia. Vou mostrar pra vocês certinho como ficou cada coisa. Mas, assim, gente, eu tô muito impressionada com o acabamento desse guarda-roupa. Sério, gente, por pouquíssimo, assim, que não cabe aqui nesse quarto. Eu meio que comprei, assim, na sorte e na coragem, gente. Eu não... Ai, gente, eu tô uma piada. Eu não medi e aqui no quarto tem uma parede rosa. E aí, eu perdi essa parede rosa, porque a gente teve que mudar toda... Tudo aqui no quarto. Então, eu já não tenho mais a parede rosa, porque o guarda-roupa tampou ele. Mas, assim, eu tô realmente muito impressionada. Demorou... O cara demorou cinco horas pra montar, gente. Sério, eu fiquei com bom dele. Porque é realmente muito grande. E, assim, o material é coisa boa, não é frágil. E o que eu fiquei mais impressionada é o valor, gente. Ele realmente vale R$1.200, com certeza. Mas o valor que eu paguei, assim, foi... Nossa, eu tô agradecendo muito as fãs de Bahia. Ahn... Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E eu não me arrependi de ter comprado ele, gente. Sério. Ficou certinho no quarto. Parece que foi até quase embutido. Ó, gente, ali que eu falei pra vocês era a minha parede rosa, né? E aqui, ó, foi quase que não pegou. Até acabou tirando... Vou tirando a cortina. Mas aí eu vou colocar de novo. E, gente, ele é muito grande. Olha isso. E tem várias cores, mas eu preferi essa cor aqui. Aqui em cima ainda tem coisa pra colocar. Só que aí tá no baú da cama. Então, depois que eu vou arrumar, eu vou colocar tudo ali em cima. Mas, por enquanto, gente, já coube praticamente todas as minhas roupas. Aqui eu deixei cropped de manga curta. Cropped de manga larga. Blusões. Blusinhas assim, tipo, pra gravar ou mais de verão. Aqui é o meu pijamas. Da parte de cima. Aqui é o meu pijamas da parte de baixo. Ou shortzinho pra ficar em casa. Aqui são blusas de sair. E aqui são blusões. Ali ficam os meus tênis que eu tenho agora, né? Sapatilha. E aqui ficou as minhas jaquetas ou blusas. Aqui eu deixei jaqueta jeans, o peludinha. Ai, gente, tem várias aqui, ó. Teve algumas que eu coloquei junto com as outras, ó. Vocês podem ver que meu guarda-roupa não é muito colorido. Aqui foi a parte que eu queria muito pendurar tudo de uma vez. Mas eu não tenho... Eu ainda não tenho cabide suficiente. Então eu só pendurei os dois macacão que eu tenho. E aqui são minhas calças. Por fim, gente, dando a minha conclusão, assim, do guarda-roupa. Guarda-roupa é espaçoso. E, gente, sério, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu já falei isso, mas eu vou deixar. Caso alguém fique interessado, gente, ele é realmente grande. Sério, eu tô impressionada até agora com o valor que eu paguei. E o que eu tô vendo, sabe? Super aprovado. Chegou rápido. Ah, gente, não tenho o que reclamar. Realmente, tá perfeito pra mim. Parece aquele guarda-roupa de blogueira, sabe? Que ele é realmente grande. Se tem muita roupa, vai caber tudo, com certeza. Se vocês quiserem um vídeo de eu organizando o guarda-roupa, eu faço aqui pra vocês, tá bom? E vocês me comentem aqui. Já clica no gostei aqui pra mim se vocês gostou desse vídeo. Se vocês gostam dessas diquinhas, eu trago mais pra vocês. Se inscreve aqui embaixo que a gente tem dois vídeos por semana, às vezes três de bônus. Tem vídeo de maquiagem, tem vídeo de dicas, tem vlog, tem várias coisas aqui, gente. Então já se inscreve pra não perder nada. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje e do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!